Música 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 Eu quero ouvir vocês dizerem assim, ó 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 É constante a sua ação, a sua ação pedia Matação já mantém, nada a ver do sonho E a vida não vai ouvir E vocês mesmo Deus abençoe o seu mundo pra mim E a vida é tudo Então o mundo é o fim Deus abençoe o seu mundo pra mim Entendeu? Então essa é a vida Deus abençoe o seu mundo pra mim E para a história Pois é Aí eu quero que você fizer assim Ei 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 Tem direito de ouvir. Ah, moleque. Essa fala aqui, fazer um rio com seus amigos. Na companhia, todo meu corpo de rio, faço direto pra de cima pra ver o sol pra ser. Seria no laranjano, no lugar do meu coração do outro lado, me deixo inspirado, hoje eu vou escrever. Vejo, 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 sim, na hora de tudo, o que tem de bom, isso é lindo, me fazei de surdo lá. Seria no outro que faça, não fico a foto, passar, mas não faço, posso, lindo, e pra mim, isso é lindo. Ter crença da vida, fazer um prometo, rua, 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 na calçada, subiado, samba, rio, velho, reta na mão, chão, no balcão, chão, roubo, manteiga, no peito, risco, louca, pau, e o sorriso da terra. O penebrado, penso no verso, mandar na sessão, pelos irmãos, ilusão do que cola, calma de improvisação, agora se levanta a sua mão. Camerano, peito a camarada, papilão, eu vou seguindo, na safada, com meus amigas, sem pacífico, eu sempre assim, sem meio de saco, e tem que ver. Do outro lado, calculado, uma sessão de verso, improvisada, é tiro, refém, na manhã, salto a chapatinho, balcão, churro, castanho, na hora, e ver, Muito obrigado, uma só de pão, com vocês, eu vim, me levantar o lado, com a minha, como é o louco e comigo, a sua ilha, do pé de cima, pra ver, o sol da... Você vai galanjado, de me abrindo, eu canço ao outro lado, me deixa inspirado, hoje eu vou escrever. Veio, se me ensina, eu falo a de pão, o funcion do que tem que pão, e se eu alívio, me fazendo isso, do lado. Seri o e o outro que faço, eu não perco o foco, faço a paciência, dê pra mim, isso é rio. D! 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 We will, we will rock you! We will, we will rock you! Outro music Abertura É isso mesmo Na ponta Esse é meu parceiro do JNAC, uma salva de palmas para o JNAC, por favor Meu nome é MC, você escreve assim, ó E-M-T-C-I-T-A, meu sapatinho, vamos ter que, deixa eu falar, é E-M-T-C-I-T-A, pra variar, recorde, papela, não vou abrir, então E-M-T-C-I-T-A, sete letras e um propósito, eu não vou parar, minha vida é improvisada E-M-T-C-I-T-C-I-T-A, ele jura que eu decoro a final fala E-M-T-C-I-T-C-I-T-C-I-T-A-L-A Feito, peito, igual da índia, rindo, batendo Se mexer com o meu DJ, eu me afina Minha mãe, então, vai virar, tudo Através da irmã, roda o seu nome, pique, eu ganho Dez vezes melhor, pacifica o nome igual Ou seja, vai ser além do problema, é de quem vai convivente Profecia, só profecia pode ser Pergunta pro Maribel, que os últimos são os primeiros Rescita, fica na mina, fica no banco Sou da de papo, a preta, fez medita Paca de pausa, do de maia é favela O bicho cai é favela Torre, piota e deu vitória Não se adesse, oufanho é favela Porra, sem o som, vai ter ser um cor! Rebordarão, vozes, cruzado em faméia Profeitos, tudo tem que me enverjar Parvalenques, quer aquilo Venha ser o palaguetiche a boca Vai ser o coitinho é E-M-T-C Engra-seu sapatinho Quando eu tenho aqui, deixa eu falar Vai Riquiranga e Vincente! Vai Riquiranga e Vincente! É toda uma vela do économique, D-R-I-C-D-A! Sete letras e um propósito! Eu me vou amar, minha vida é promissão! É a vida que eu decoro aqui na bala, Vai Riquiranga e Vincente! Vai Riquiranga e Vincente! Confio no meu espírito, me compro pelo que sinto Revolta que a pessoa comprou pela qual voltava em ti Que eu vim criar outro ponto e eu sigo sincero Antes de seguir os lábios estrangeiros, o ar é a porta do terra Vários apontos em pé, outros apontos em mente Deportam os governos, falta de pressa e dente Não, é que eu sou destruído, mas eu estou construído Vou mesmo te destruir, vai me partir extrair Fala o seu se trair, quando o menor consumir Sempre capaz de consumir, minha esposa te passa Fala o seu se trair, se eu não for desconfiar do nenhum Mas eu viro rei, com essa beleza simples Passado é E-M-T-C-I-T-A No sapatinho, no olho de mim, deixa eu falar É E-M-T-C-I-T-A Trabalhado é dólar, com a perna do longe Vamos, E-M-T-C-I-T-A Sete leis, assim o propósito, eu não vou lá Minha vida é improvisada, ele luta com o negócio Minha fala, o cara, o cara, o cara E aí, a gente treina A gente estuda E aí, quando a gente tá pronta, a gente chega e canta logo essa aqui Meu reino derrota é Deus Está no cachorro, tal Mariscão, ô no pão,нич Fauci Sinta Vai lá, eu vou te vender Sou a Leste Sou a Leste Lembrei a frase A Ligue de Cicaparada Vamos ver o igual marinhão Difícil ver meu nome Sem ter um zum zum natural Tipo APR, solo nacional Atenção seu, ei, esporte Eu chego em tronco Indivíduos de pó, medo Os meus tempos rolando Vamos piquei no vinho Vai, vai nos times Vamos dentro pra filme Por parecer mentira Vique, reclame, pique Sobrevivi no inferno A meta, sem álcool Não vou sem do segundo Inverno Que sou o senhor, né Pois somos como o Guilherme Quem tem o anel Inverno, aí Ó, como se compete O céu é o limite Isso serviu em 2007 Vamos dar pra um direito Vindo, tá O que você sabe o que é Que diz o que eu use Eu não sei, eu não sei Eu sou o éter Eu tenho a tua Vista luta, chocada Eu não sei o que é O que eu use Se encarar Se encarar Sua corada, o Daniel, eu sou o Geral, o Replicitaана, o Replicitaана e o Replicitaана, não tem um milho de lápis. Ele é um lugar carruca na colheia, o Romaroteia, o Romaroteia. O Romaroteia é o O, Bárbaro, a moça, o sacerdote, a moça, o sacerdote, a moça, o sacerdote, a moça, o sacerdote. Música Música O que temos, o que temos de DNA? Vixe, mano. Vem ao pô, vem ao pô. Bom? Não toma! Então a gente tá na Zona Leste, a gente tem que fazer um momento mais pra Zona Leste. Esse é o FMI de 1997. E o grupo daqui da Zona Leste fez bastante sucesso. Debrantar o Dormicílio. O nome da música é Dick Park, sabe como? O senhor é bonita, a barra, a barra de modernidade. O senhor é bonita, o senhor é bonita, o senhor é bonita, o senhor é bonita. O senhor é bonita, o senhor é bonita, o senhor é bonita, a barra do Prince, de San Mar, e Camasão. Do dia de hoje, o senhor é bonita. V ending ? E com a força de razão que ela sai forte Esqueço tudo isso e vou rolar o rosto Deixo o traço com esses cheiros de esgoto Deixo tudo lá e vivo na minha Veio dia, só alguém que me dá uma sobrinha Uma ceba gelada vai criar a cabeça Trocar aquela ideia sem arrumar treta Aproveitar esse momento Que não me intercurti na infância Você nem o receio Agora até se ver a vida vai nem de bebê E quem fica bem todo, o povo vai correr Vem que pita o rádio, de onde vem ninguém Filma, cuidado, tiramento, rola, leste, graças, viu? De cuidado, o tempo vai passando A gente aqui sentado no banquinho conversando De cuidado, o tempo vai passando A gente aqui sentado no banquinho conversando De cuidado, o tempo vai passando A gente aqui sentado no banquinho conversando De cuidado, o tempo vai passando Eu quero ver você cantar assim quando nós volar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Olha que eu não tô meio pulado assim Então, ó Lá, lá, lá E sou ferro Lá, lá, lá Mais uma vez Lá, lá, lá Lito, lindo, lindo Lá, 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 lá Cara, isso aqui é o que está necessário Os mano As mina Os mano Os mano As mina Não, não, não Vamos com mais energia, mais intensidade DJ Black, mais uma vez Queremos ouvir vocês Os mano As mina Os mano Os mina Os mano Os mina Ok Essa é a primeira parte que eu vou ensinar a ler Agora vamos valendo Os mano As mina Os mano As mina Os mano As mina As meninas a cair a frente Os mano As mina Os mano As mina Os mano As mina Tem buraco para a aula A segunda parte que eu vou venhando Os mano As mina Os mano As mina Os mano As mina 3x0 para as pequenas Os mano As mina Os mano As mina Os mano As mina Os mano Lá da 2 Se ligaram na vacina Mota a emoção Não dá um salve Na rima Não por isso acudemos Então Olha aí Abre calma O nome Que o sol Vai exercer A perda do cinto Ele se dá Feitar a sua E padrão Como mata Palada Mas que é o tema O tema é de inferra Não chorar De banqueira Quando quando ela Ela está comigo É minha raia É meu amigo Você já tem vindo O tema Fazer parte da panca Jogar com o CD De romper de capa Esqueça o drama Deixa o belo A vida não tem valor Você tá com o cara certo O time é um bom Os mano Toma o bolo Então Maricando Eu quero ouvir Você me dizer Eu amo O mano As mina Os mano As mina Os mano As mina Vai botar Vai botar O mano Os mano As mina Os mano As mina Os mano Os mano As mina As mina As mina As mina As mina As mina E assim ó, rap é compromisso, não é viagem, se vai ficar esquecido do céu, Sabotagem, papelão, canão, ali na zona sul, sim, promenso. É que é compromisso, não é viagem, se vai ficar esquecido do céu, Sabotagem, papelão, canão, ali na zona sul, sim, promenso. Uma salva de pós para o rapper do céu. Vamos lá, gente. Vamos lá. Atravessando o mar Vou me perder, vou me encontrar A cada canto que sobrar Cada dia o a gente está semejando de morte O sol prova misto, quando cruza o horizonte Minha fonte que aquece, ilumina, vai Igual se olha na minha menina Toda vez a esperança na mochila Eu ponho quanto tempo a gente da pele Realizar o nosso sonho, não posso me perder não Mas eu vou sofrer o que eu fiz Hoje estou malvado na batidão Tem rosto, 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 rosto Rosto, 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 rosto Eu ponho, dedico o tempo a curvação Pago que não entra por mim, me derrubar ação Mas só se não, terá só luz para o destino Se sentar, eu posso te dar uma redução Você, que me muda, não vai avançar Não vai te ferrar, não vai me tocar Tem que me atender, ele não pode me enxergar Que me derrubar, que me derrubar O chão vai me proteger Porque minha filha são o coração de coração Homenagem a que o povo trouxado dentro de discussão Então, processo na missão, parceira, tem mais Quando eu vou à cabeça no travesseiro Conseguindo até quem que vai bem Vé, com parabéns mamãe Esse é o projeto de um primeiro cheiro certo Eu digo, eu mesmo dessa vez Eu também estou falando Pra quem não entra por mim Eu eu vou à cabeça no travesti Eu sei que o povo é minha filha Para quem não entra por mim Eu tenho um monte de ent has showcase Eu sei que o povo é minha filha Eu vou ao morrer Eu sempre vou ao morrer Você, que me levou ao morrer Outra vez que eu devo ao morrer Vou me perder, vou me encontrar Pobre o bar, pode o bar Aca do atracar, isso é o senhor Todo mundo me convido, eu digo que é uma trixfaltura Saber o seu naquilo, minha troca, mas vamos se atravesse pela felicidade dos meus Pra manter nosso encontrado, fica ali se escondendo Tirar meu tempo, dinheiro é destrago, foda-se Mas seja, viu, sorrindo, ouve, que é Gleon Putt novo Essa é a parada de mim Eu quero ouvir a porta da pessoa que vem do meu bem Eu sou de vindo pra trás, é quente Você quer saber o sentido da teia, aprende Eu vou com a presença, ninguém se torna a tia Corrado, subindo, dando o que vou ter prontinho Nessa conta de alguém que desprende, vai Cheio de gente que deixou a alegria e esprende, vai Com a essência da rua, do espírito, a cor da sã E quando eles percebem o poder que tem Graças, hoje, dividindo Todo santo dia, pela selva, tem Eu vou me perder, vou me encontrar A cada vez que chora, eu vou te pedir Eu vou me perder, vou me encontrar A cada vez que chora, eu vou te pedir Sinceramente É isso, irmão Quando eu disser a rua, você diz é nóis A rua É nóis Quando eu disser a rua, você diz é nóis A rua é nós! E agora? Vai chegar. Fé em Deus. DJ Linha. A coreografia dessa aqui é super simples. Você só mexe no brilho, pessoal! Você só mexe no brilho, pessoal! Você só mexe no brilho, pessoal! Hoje nós somos dessa vez! E eu não sei! Bom, pessoal, pessoal! Seu paixão! Eu sou a minha de prisão É bonito! É bonito no lenço do ladrinho! Música 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 Música